Alguns titulares, sai vencedor e o Aníbal, que faz a sua estreia, joga muito bem, é super elogiado e muitos especulam que ele poderia formar esse meio campo titular junto com o Zé e o Veiga. Hoje o Palmeiras entra com três zagueiros, que é a sua formação preferida, e sem o Aníbal, com o Richard. O Aníbal não vai ter essa vaga nesse momento porque o Richard ainda é o titular da posição ou porque o Palmeiras, com três zagueiros, não comporta um jogador dessa característica, primeiro volante de marcação. Obrigado. É giro, discutir, tática com vocês. Eu na última coletiva aqui, vou repetir o que eu disse, eu disse que ia dar a oportunidade a toda a gente a jogar. Estou à quarta ou quinta época aqui e sempre disse que são todos titulares na nossa equipa. E de facto, disseste muito bem, o Aníbal fez um jogo espetacular no último... no último jogo aqui em casa, mas o treinador tem que pensar em tudo. Tem que pensar no desgaste, tem que pensar nos jogos que vêm à frente, tem que pensar nos jogadores que estão há mais tempo e vieram em melhor forma do que outros. E essa é a minha função. Por isso é que nós temos treinadores capacitados e gente capacitada dentro do clube para poder analisar os jogadores e perceber qual é o risco de lesão que tem. De um jogador que não está habituado à nossa forma de jogar, um jogador que não está habituado a um gramado sintético, um jogador que não está habituado ao ritmo de fazer jogos de dois em dois dias ou três em três dias. Vocês viram o que aconteceu ao Juliano do Santos? O que é que aconteceu? Se alusionou uma lesão muscular. O treinador já não foi do sintético, foi uma lesão muscular. E essa é a minha função. Por isso, o que vocês têm que fazer é analisar, não individualmente, mas a dinâmica da equipa. A equipa jogou bem, a equipa jogou mal. Eu sei que vocês gostam de olhar para o sistema, jogou com três centrais, jogou com dois. Esqueçam isso. O futebol não é sistema, o futebol não é parado, o futebol é dinâmica. É dinâmicas. Quem é que chega, quem é que constrói, quantos é que constrói e construo com quatro ou com três? Uma equipa a construir com quatro, se eu tenho quatro atrás, vou ter menos um no meio ou menos um na frente, certo? Se tiver três atrás, vou ter mais um no meio ou mais um na frente. É isso que eu tento passar aquilo que eu sei, não é? Mas pronto, resumindo, não foi isso, foi aquilo que eu disse no último jogo, testar aquilo que nós já fizemos, jogar com três jogueiros, jogar com dois mais um lateral, ver as opções que temos no nosso meio campo, porque este ano vai ser um ano duro, vai ser um ano duro por várias razões. Vemos as equipas contra nós, jogam todas muito bem. Aliás, este Santos, na minha opinião, é muito melhor do que o Santos do ano passado. Vamos ter um ano muito comprido, vamos ter jogadores nas seleções e nós temos que ter este meio campo, criar aqui duplas, criar relações, se calhar o Zé com o Rios dá melhor, o Rios com o Aníbal, ou o Aníbal com o Zé, o Menino que está a chegar, o próprio Fabinho nos pode ajudar. E a minha função é aproveitar esta competição, que queremos muito vencer, e ver todas as dinâmicas que nós temos, porque eu sei que durante o caminho, durante o caminho todo desta época, vai haver turbulência, como foi o ano passado, e nós temos que estar preparados para dar soluções com os jogadores que temos e com aqueles que vão chegar, seguramente. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro, quando eu andava a ver o Brasil. Há exatamente um ano atrás, você ganhava seu sexto título pelo Palmeiras, a Supercopa contra o Flamengo, e daqui a uma semana, você tem mais uma final de Supercopa, o Palmeiras vai viver essa mesma situação. O que você vê que mudou, o que você vê que evoluiu naquela equipe que jogou a final da Supercopa contra o Flamengo e venceu o rival do Rio de Janeiro, para essa equipe que vai buscar esse título de novo agora? E também, você falou fisicamente dos atletas, no início de pré-temporada, onde nem todos os atletas estão 100% fisicamente, e à beira de uma final, você pensa em fazer grandes mudanças no time para a quarta-feira? Obrigado. Boa pergunta. Cada jogo, cada treino, cada dia, perceber como é que os jogadores vão recuperar deste jogo, temos jogo agora quarta-feira, o nosso adversário tem na terça, por exemplo, eu acho que este jogo devia ser marcado igual para os dois, a Federação Paulista devia ter feito isso, devia ter marcado o último jogo igual para os dois, para não haver nem mais tempo a uma, nem mais tempo a outra, mas está tudo certo. E depois, como te disse, vamos ver, temos um jogo contra o Bragantino, é importante, contra um adversário é difícil, e nós temos uma base, e queremos ter jogadores para nos ajudar quando for preciso substituir, quando for preciso trocar. Se vocês já viram o calendário, já perceberam que os nossos últimos jogos vai ser de dois em dois dias? É só olhar para o calendário, o calendário está aí para todos, e eu não quero ficar já sem jogadores no início, porque se o Klopp se queixa quando faz uma média de 53 jogos por ano, o Palmeiras faz 70. Se vocês veem o Klopp queixar-se, acho que é melhor. E mais, um treinador que tem nove anos no clube, ou vai fazer nove, nove finais, sete títulos, e aqui se tu não ganhares, sabes como é que é, não vou ensinar a vocês o que é que significa estar aqui, o que é que significa o futebol brasileiro, o que é que significa a forma com que se lida com o futebol, como os jogadores e os treinadores fossem máquinas, como que não houvessem outras equipas que têm tanto desejo como o Palmeiras de ganhar, outras que têm mais recursos financeiros. Mas pronto, é assim, nós temos que nos adaptar a este contexto, mas quando chegar a esse dia vamos estar preparados como sempre fazemos, mas a nossa intenção é preparar nestes quatro jogos, preparar a equipa para mais uma final. Mas como te disse, antes temos o jogo do Bragantino. Abel, boa noite. No último jogo do Palmeiras no ano passado aqui no Allianz Parque, você disse a frase, esse gramado precisa ser trocado urgentemente, porque ele estava sendo muito prejudicado, segundo você disse na época, pela questão dos shows. E essa foi uma semana razoavelmente parecida com aquela, show, jogo, show, jogo de novo. Muita coisa se falou ao longo dessa semana sobre a questão do gramado do Allianz Parque, posicionamentos diversos, inclusive da empresa que cuida do gramado. Que gramado você encontrou no Allianz Parque em 2024 e o que é que você pôde conversar com o Palmeiras e eventualmente com as outras partes responsáveis, a empresa que cuida do gramado e a empresa que cuida do estádio? E o que é que você pode contar para a gente sobre essa questão que foi muito discutida ao longo da semana? Obrigado. Olha, eu vou dizer aquilo que eu penso, isso é uma coisa que me ultrapassa a minha competência, eu sou treinador, mas vou-te falar aquilo que eu penso, e é só a minha opinião, ok? Não é, quando eu falo, não falo, é a minha opinião. A quantidade de jogos que aqui se tem no brasileiro, e vou falar, não falo do Corinthians, porque só joga lá o Internacional, Fortaleza, quando nós lá vamos o relevado é horrível, horrível o relevado, não é a grama sintética, relevado é horrível. O Maracanã, já jogamos no Maracanã, no melhor estádio, ou um dos melhores estádios do Brasil, com a grama horrível. E porquê que a grama é horrível? Porque se joga muito, e é impossível recuperar esse gramado natural. O Corinthians não tem problemas, só joga o Corinthians, e o Revalo está sempre top. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando cheguei aqui em 2020, vocês nunca me viram a reclamar, ou a dizer o que quer que seja, do gramado sintético do Palmeiras, nunca. Sinceramente, acho que é uma opção válida, válida. Temos que entender que um estádio como este, que tem, pode ser mais do que um estádio de futebol, pode ser uma arena onde possas teres concertos, sou perfeitamente, entendo isso perfeitamente. O Palmeiras cresceu muito quando decidiram construir o estádio e meter a grama sintética. Só que há uma coisa que se chama manutenção. É preciso manutenção. E não altera uma vírgula daquilo que disse há um mês e meio. E vou dizer hoje uma coisa, só há uma forma de resolver isto. Tem que ser sintético, tem que ser aqui, tem que ser um gramado sintético e novo. E por aquilo que me disseram demora 30 dias, porque a base está feita, a base já está feita. É só trazer a grama e a película que se mete dentro dos que está, isso é o que está, e agora como está. Quando a manutenção for tirar a grama que está agora, vai sair tudo, vai sair grama, vai sair os pelos da grama sintética, vai sair tudo. Portanto, o que têm que fazer, e essa não é a responsabilidade minha, se fizerem reunião, eu gostava de participar para dar a minha opinião, que é aquilo que eu levo enquanto os meus jogadores me dizem, porque neste momento, estou a falar neste momento, não é só prejudicial para os adversários, é prejudicial para o Palmeiras. E vou que fique aqui, bem claro aquilo que eu estou a dizer, quando o Abel Ferreira chegou, nos dois ou três anos seguintes, vocês nunca me viram a queixar, a relva estava ao gramado top. Nunca olhava na chuteira, regada, havia concertos, tudo, não havia problema. Agora que falta isto, é manutenção. E deixem-me também dizer-te uma coisa, o Palmeiras já tem muitos adversários, o Palmeiras já tem muitos adversários, internamente temos que resolver estes problemas, tem todos que ter sensibilidade para resolver problemas, porque não é o que é que é melhor para o A, B ou C, o que é que é melhor para o Palmeiras, o que é que é melhor para o Palmeiras. Se cada um puser o seu ego de lado e trabalhar em função daquilo que é o Palmeiras, esta é a nossa casa, é aqui. Não é mais lado nenhum, mas neste momento a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me perguntam a opinião o que é que é preciso fazer, é muito simples, é pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei, em 2020, 2021. Tinham dito que esta relva durava 10 anos, esqueçam isso, no Brasil não dura. Não dura por várias razões, não dura pelo calor, pelo tempo, a poluição, a quantidade de jogos que fazem, não é só o Palmeiras que joga aqui, joga equipa A, equipa B, equipa feminina, concertos todas as semanas, é impossível aguentar. Então o que tem que fazer é trocar. Top, validado, 3 anos, 3 anos e meio, troca. Não vai durar 10. É só isso que eu peço. Não é para o bem do Abel, é para o bem do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras, que são eles que jogam aqui e para as equipas que vêm aqui jogar, poder ter um gramado top. Não há buracos, que é uma das coisas que eu me queixava no ano passado no Paulistão e que este ano está top. Tenho visto, tenho que dar os parabéns à organização, à Federação Paulista que teve cuidado. É bom nós olharmos para a televisão e ver os jogos com tapetes top, que é o que vocês veem na Europa, se todos fizeram esse sacrifício, esse esforço. O trabalho aparece, agora é preciso, para que o trabalho apareça, é preciso esforço, é preciso trabalhar, é preciso meter a mão à obra, é preciso dedicação. Não é para amanhã, não é para amanhã, é para hoje. E para terminar, nós sim precisamos com urgência que troquem o nosso gramado sintético e que metam outro do mesmo nível que estava, por exemplo, quando eu cheguei aqui ao Palmeiras. É só isso que nós precisamos. Abel, boa noite. Na última entrevista coletiva, você fez uma comparação, que se tirar o sangue do Aníbal Moreno, é argentino de fato, e você fez a provocação ao Flaco Lopes, que fica na dúvida. Hoje foi um dos principais jogadores em campo, buscou jogo a todo momento, e aí não querendo fazer uma comparação, porque cada jogador tem o seu estilo. Mas hoje o Flaco Lopes pode te dar alternativas parecidas com a dupla que você teve, campeã da Libertadores com o Rony e também o Luiz Adriano, sendo aquele centroavante que pode sair um pouco mais da área, aprender um pouco mais. Você acha que o Flaco evoluindo pode chegar perto do que foi essa dupla campeã? Olha, é fácil agora, porque toda a gente queria o Flaco, queriam vir aqui buscar o Flaco, e se calhar pagaram mesmo que nós pagámos por ele, mas o difícil foi ir lá ao Lanús e pagar por ele, para o trazer. Estamos a falar de um jogador que tem 22 anos. Se vocês olharem para o melhor marcador do ano passado do Brasileirão, quantos anos tinha? O Soares, quantos tinha? Quantos? Sabe quantos anos tem o Flaco? Quantos anos tinha o Tiquinho? Portanto, há aqui um denominador comum. Os avançados aqui, das equipas que produzem, e eu já vi os treinadores brasileiros, porque tenho que aprender com eles também, gostam de ter centroavantes experientes, que conheçam o futebol brasileiro, que domina, vocês viram, o Tiquinho, o Diego, o Hulk, são jogadores que, para além de conhecer o futebol brasileiro, já têm, são ratos d'área, entendem, e sabem os caminhos todos. E o Flaco é um jogador, e eu às vezes quando falo, acho que ele é mais, não me levem a mal, não vou dizer senão, ou seja, vão me tirar isto, eu não quero. A forma que eu tenho de o provocar, para tirar às vezes o melhor das pessoas, é mesmo provocá-los, no sentido de, tu és mesmo argentino, porque a sensação que eu tenho dos argentinos é que eles metem a faca aqui, e vamos embora. Eu provoco, porque ele é um miúdo, cheio de talento, é um jogador com, tem tudo, para ser um centroavante de ponta, agora tem, tem que crescer, nós temos que desafiar, temos que lhes ensinar o caminho para o golo, adorei a movimentação dele do golo, foi esperto, não correu para cima da bola, conseguiu entender o que é que ia acontecer, ler com o Rony, ia driblar para meter na área, ele escondeu-se atrás do centroavante, que é das coisas que eu mais lhe peço, para jogar ao esconde-esconde com os jogueiros, que não se dê a marcação, isso depois requer tempo, isto é como aos filhos, eu digo aos meus filhos para fazer isto hoje, e estou à espera que eles amanhã façam, mas não é assim, é no tempo de Deus, é no tempo deles, a nossa função é continuar orientá-los e ajudá-los, e eu acredito muito nesse jogador, não só eu, como o clube, agora, eu entendo que as pessoas aqui, algumas pessoas conhecem o Palmeiras, que estavam à espera que estes jogadores chegassem, se é preciso chegar, tem que ir buscar um Soares, tem que ir buscar um Tiquinho, tem que ir buscar um jogador pronto, e este é um jogador que tem tudo, falta consistência, como nós temos feito com outros jogadores aqui, fazê-lo crescer, mas acreditamos muito nele, está muito melhor este ano, vai estar melhor, vai ter que levar com estes jogueiros do futebol brasileiro, que são agressivos, como ainda hoje os dois jogueiros do Santos, são dois jogueiros bem agressivos, dois bons jogadores, um mais experiente e outro nem tanto, que era o Joaquim, bom jogador também, belíssima equipa, estou-vos a dizer isto muito honestamente, acho que não me levem a mal eu dizer isto, mas é aquilo que eu penso, acho que o Santos tem melhor elenco este ano, do que tinha o ano passado, e é uma equipa sempre difícil, mas pronto, falando do Flaco, acho que nos vai ajudar seguramente, mas ele também já sabe, quando o Hendrick for embora, o clube também sabe disso, nós temos que trazer outro tipo de centroavante, como eu vos disse, há um tipo de centroavante que aqui funciona bem, o centroavante que conhece o futebol brasileiro, o centroavante experiente, nós olhamos para essas equipas, e percebemos que é esse tipo de centroavante, que temos que ir buscar, e esperar que a direção faça isso. Abel, tudo bem? Ainda em cima da questão do Flaco, por coincidência, quando ele saiu do jogo, o Palmeiras teve domínio, digamos assim, o controle do jogo, até os 20 minutos do segundo tempo, quando ele saiu, o Santos conseguiu equilibrar. Eu queria te perguntar, qual foi a sua intenção, quando você tirou o Flaco, e colocou o John John, e também mudou a ala, acho que a ala foi um jogador por outro, e um outro ponto, rapidamente, por favor, o Palmeiras, ele tem um sistema defensivo bem sólido, bem consistente, porém na temporada, foram gols tomados em todos os jogos, quatro gols em três jogos, e três desses gols, pelo menos que eu me lembre, em erros do Palmeiras, muito mais que mérito do adversário, você acha que isso ainda está ligado, com apertar os parafusos, como você vem falando? É verdade, estás a dizer, são factos, eu não posso esconder isso, ainda hoje estávamos em posse de bola, podemos ter, tínhamos aqui, três, quatro linhas de passo ao lado, decidimos, eu sei que os jogadores, querem sempre decidir bem, os jogadores querem sempre fazer tudo bem, e a verdade é que esse jogo, entranquilizou-nos, porque até aí, entrámos muito bem na primeira parte, jogo dinâmico, com intensidade, a criar oportunidades, bola no posto livre, um gol fora de jogo por muito pouco, oportunidade do Murilo, quase em cima da linha no escanteio, um bom jogo, com boa dinâmica, segunda parte, entrámos para procurar fazer os nossos golos, fizemos um, fizemos dois, e na altura que nós estávamos a controlar o jogo, se formos esse gol, que nos tiram aquela tranquilidade, que é normal, e pronto, o que eu pedi, o que eu pedi quando o troquei, para já, porque não tinha manho centroavante no banco, joguei com os dois, o López e o Rony, e depois tinha que deixar um na frente, tirei o López, porque já tinha feito 90 minutos no último jogo, foi por isso, e já estavam as pilhas, já estavam a ficar bem gastas, por isso, já pela sequência do último jogo, que jogou o jogo todo, e o Jon Joni é um jogador que nos pode dar ali, mais um equilíbrio no meio, ele não é um ponto aberto, mas é um meio atacante que fecha por fora, e pode jogar por dentro quando nós temos bola, foi isso que nós procuramos, e o Rocha foi mais dar-lhe ali um bocadinho de, metiu até a ponta, acho que não sei se ele já tinha feito isso connosco, mas para lhe dar ali um bocadinho também de condição, porque temos já jogo aqui quarta-feira outra vez, e eu tenho que pensar, eles não têm que pensar, mas eu tenho que pensar em tudo, essa é a minha função, pensar no jogo de hoje, ganhar jogos, ganhar pontos, ganhar títulos, que é isso que me exigem, e preparar a nossa equipa com os recursos que temos, para dar o nosso melhor, e claro que sim, temos que apertar esses parafusos, é um facto, isso não tem a ver com a tática, tem a ver com erros, e o erro faz parte do futebol, por muito que eu não queira, ou que nós não queiramos, mas temos que saber lidar com eles, e perceber que os jogadores fazem o melhor que podem, e até agora, sinceramente, tenho gostado muito da nossa atitude competitiva, e isso é algo que nunca vai faltar nesta equipa. Abel, boa noite, queria te ouvir sobre esse trabalho de pré-temporada, o Palmeiras chega agora há três semanas só, nesse ano de 2024, trabalhando, e com quatro semanas, você já tem a decisão de um título, você sempre diz que entrega, ao fim de cada temporada, aquele relatório, eu queria te ouvir o que vem do relatório, da temporada de 2023, para que você, junto à comissão técnica, eu elenco, aprimore para essa temporada de 2024, e há algo já dessas três rodadas iniciais do Campeonato Paulista, levando em consideração que já há uma decisão de título também, no próximo domingo, que você já colocou, nesse projeto de pré-temporada, pontos a serem melhorados, obrigado. Olha, é verdade, estás a ver, vamos na terceira semana, na Europa, nós temos uma semana para preparar a competição, uma semana para preparar a competição, olha, aspectos que temos que melhorar, o nosso posicionamento final defensivo, não vou estar a explicar o que é que isto quer dizer, tem a ver um bocadinho com aquilo que o colega disse, nós sabermos onde é que temos que estar, quando estamos a defender a nossa baliza, relembrar aquilo que temos que fazer, não cometer erros quando nós temos bola e temos linhas de passe, é feijão com arroz, vocês já ouviram muitas vezes nos jogadores a fazer, se fizermos feijão com arroz bem feito, porque eu acredito num jogo coletivo, eu não acredito na equipa do Pelé, eu não acredito na equipa do Neymar, eu não acredito na equipa do Ronaldo, eu não acredito na equipa do Messi, não acredito, os outros estão lá a fazer o quê? Eu acredito sociedade, por acaso, sociedade esportiva Palmeiras, sabe o que é que significa uma sociedade? É um grupo de jogadores, é um conjunto de jogadores que vão fazer o que nenhum sozinho consegue, por isso é que é jogo de futebol, nenhum sozinho consegue resolver nada, eu sei que vocês gostam de criar rótulos, esta equipa de, não, é equipa de todos, é assim que eu vejo o futebol, é assim que eu vejo a minha vida, eu não vivo sozinho, eu vivo em família, eu vivo em sociedade, é isso que eu procuro incutir aos nossos jogadores, para que realmente eles entendam que todos somos responsáveis por tudo, e quando o Everton falha, falhamos todos, quando o Everton faz duas defesas como fez hoje, fazemos todos, a responsabilidade é de todos. Em relação aos outros detalhes, eu já vos falei, e também não me está sempre a fazer as mesmas perguntas, o que é que falta, o que é que falta, o que é que falta, vocês sabem, vai sair um centro-avante, nós precisamos de um centro-avante, e eu gostava de um centro-avante que conhecesse o futebol brasileiro, que conhecesse e que dominasse o futebol brasileiro, que nos possa vir ajudar, seja a jogar de início, seja a ficar no banco, seja o que for, mas que seja um jogador que nos venha também trazer experiência, porque moleque já temos nós muito, e bons, o meio atacante que possa fazer a vez do Veiga, como fomos, por exemplo, buscar o ano passado o Arthur, em que pagamos 7 a 8 milhões, e vendemos por 15 ou 18, portanto é preciso perceber esse tipo de jogador, jogador com idades entre 23 a 25 anos, e que o clube tenha que investir, e que possa depois, se quiser recuperar o dinheiro, o que é que acontece com quase todos, infelizmente tivemos uma lesão do Bruno, que nos vai ficar de fora de 3 a 6 meses, era uma coisa que eu fiquei, quando o médico me disse a mim, eu sei como é que eu fiquei, quando o médico disse ao Bruno, caiu, mas pronto, ele está no sítio certo, com as pessoas certas, vai recuperar bem, mas precisamos de uma reposição, portanto já te falei de 3 jogadores, e gostava muito, porque essa também é a minha filosofia, de dar uma oportunidade, a um destaque que pudesse ter aqui no Paulistão, como foi o ano passado com o Rios, e pronto, resumidamente, já não preciso de me fazer mais perguntas, acho que foi muito específico com vocês, não preciso de me estar a massacrar mais, sobre o que é que o Palmeiras, não é o que é que o Abel precisa, o Abel não precisa de nada, o Abel tem tudo, é um abençoado, não é o Abel que precisa, é o Palmeiras que precisa, e pronto, acho que basicamente respondi, respondi àquilo que tu querias saber, que vinha no relatório, mas o relatório tinha muitas páginas, tá?